Existem dois tipos de fudge, o mais seco e o mais macio. Eu particularmente gosto do mais macio, acho que brasileiros também gostam do mais macio. Esse é um doce que foram os britânicos que inventaram, mas os americanos dizem que são eles, mas não foram eles, tá? Nos Estados Unidos eles gostam mais do fudge mais seco, parece uma rapadura assim, sabe? Porque ele é feito com uma cauda de açúcar, eles fazem a cauda de açúcar e aí que eles põem o chocolate. Com macio ele é feito com leite condensado e é bem mais fácil. Colocamos a receitinha aí, ele até colocou entre 500 e 700 gramas de chocolate branco, vai depender da sua região, tá? Se você agora está em inverno em alguma cidade do Brasil, Curitiba, São Paulo, você pode usar 500 gramas de chocolate branco ou chocolate ao leite para uma lata de leite condensado, tá? Se você está numa cidade mais quente, o Norte, Bahia, Manaus, né? Você usa entre 650 e 700 gramas de chocolate branco. Ai, desculpa. Nessa receita que eu fiz aqui, ó, nesse mais gordinho aqui, ó, eu fiz só com 500 gramas, tá? Se você apertar, ó, ele é bem macio, ó, tá? Parece até uma ganache. Ele fica uma coisa macia, ó. Se você tocar, ó, tá? Mas ele mantém a forma, tá? Eu posso colocar o palitinho aqui, ele não vai sair a forma. E esse outro que eu fiz aqui para a gente cortar agora, ó, eu fiz com 700 gramas, só que eu fiz minha receita, né? Ó, e aí ele fica, você aperta, ele está numa consistência, ele vai durar mais numa mesa, numa festa, né? Numa cidade que é mais calor, tá? Então, entre 650 e 700 gramas, uma receita inteira, tá? Aqui eu estou fazendo meia. Vocês não vão acreditar como essa receita é fácil, tá? E dá um rendimento muito grande e para vender, para fazer uma mesa de doces, para fazer para um casamento, para um 15 anos, tá? É muito fácil. Primeiro passo, eu estou fazendo meia receita, então eu vou usar uma forma de 20 por 20. Essa aqui é a minha receita, ó, e olha a espessura que ficou aqui, ó. Ele vai ficar um fudge mais fininho. Se você fizer a receita inteira, na forma de 20 por 20, aí ele vai ficar um pouquinho mais altinho. Aí vai do seu gosto. Você quer ele mais grossinho, mais altinho, tá? Ou, se você quiser fazer uma receita inteira, aí você pode botar numa forma de 25 por 25. Nossa, entrou um bichinho aqui. Primeira vez. Aqui na Holanda eu não entendi. Tá bom? Então, primeiro passo. Eu tenho que botar, você pode usar tanto um plástico filme ou um papel manteiga, tá? O plástico filme é mais fácil. Aí, se não tiver aderindo o plástico filme, você passa só assim, ó, uma borrifada desmoldante. E aí você vem aqui, ó, só deixar ele bem certinho aqui nos cantinhos, ó, o seu plástico, tá? Ó, já temos a minha forma preparada, porque quando o folha estiver pronto, eu já tenho que derramar ele aqui aqui na minha forma, senão ele vai começar a endurecer, tá? É, esse chocolate, eu tenho uma pergunta se o chocolate, o chocolate grão comum que você usa? Isso, e tem que ser o chocolate chocolate. Não pode ser fracionado. Senão fracionado vai sair muita gordura e quando eu mexer ele vai separar e também o sabor não vai ficar legal, tá? Ó, vou usar aqui o meu forninho. Então, eu já tenho aqui, deixa eu só ligar aqui, porque eu esqueci de ligar. Eu só vou tirar um pouquinho o comentário, tá? Porque agora vai aparecer, é, eu acho que vai aparecer a famosa panela de vidro. A famosa panela de vidro. Ó, eu tenho aqui chocolate branco. Eu gosto de passar, como eu tenho aqui a minha super mega panela Thermomix, eu dou uma triturada, melhor do que tá fazendo na faca. Ou você pode fazer na faca e triturar assim, ou no processador de alimentos, ó. Dá umas pulsadas, que aí você já pica o seu chocolate bem pequenininho, que aí fica mais rápido de você derreter, tá? Eu vou fazer aqui no fogo, mas você também pode fazer no micro-ondas, tá? Só misturar todos os ingredientes, aí vai no micro-ondas entre 40 segundos, 30 segundos. Só que lá no micro-ondas, às vezes, é, demora mais um pouquinho e aí, às vezes, queima. Eu gosto de fazer aqui na panela, que é super rapidinho, tá? Tenho meu leite condensado e meu chocolate. Isso é igual, tanto pro chocolate amargo, pro chocolate ao leite, é a mesma preparação, tá bom? Como eu tinha falado, há dois tipos de fudge, né? Os secos, que são aqueles que são mais durinhos, que parecem uma rapadura e tem os macios. O seco, você vai ter que fazer com uma calda de açúcar, chegar no ponto de bala e depois que você vai botar o chocolate. Aqui não, esse é só misturar, derreteu tudo, tá pronto, tá? E eu vou ligar no fogo baixo, porque o chocolate branco, ele queima muito fácil, tá? Aí, uma outra dica, se tô mexendo aqui e você vê que a panela tá ficando muito quente, eu tiro um pouquinho, mexo um pouquinho aqui do lado e aí volto, tá? Mexo um pouquinho. Vejo que tá derretendo e aí se você acha que já tá quase pra ficar bom, até o calor residual da panela, você já pode desligar e continuar a mexer, tá? E aqui, ó, você pode colocar a carga que você quiser, o recheio que você quiser. Eu trouxe o Oreo, porque todo mundo gosta de Oreo, tá? E dá um apelo assim, nossa, que é caro, todo mundo adora o biscoito Oreo, né? Se você for usar o biscoito, um negresco ou outro, similar, né? Aí não pode chamar de Oreo. Você vai dizer assim, ó, fudge de cookies and cream, né? Chique também. É, chique também. É saber botar um nome no seu produto também pra chamar atenção na hora de vender, tá bom? Que o pessoal adora botar um nome em inglês, falar assim, que é dos Estados Unidos e aí já dá pra cobrar aí dois reais a mais, né? Ó, vocês tão vendo, ó, que já tá começando a derreter. Vou tirar um pouquinho do fogo. O que acontece? Se eu deixar muito tempo aqui no fogo, às vezes a gordura do chocolate branco, ela vai separar, tá? Ó. Aí eu ainda tenho umas bolinhas. Então eu vou só dar uma misturadinha aqui, se eu achar que precisar de mais um pouquinho. Ela vai parecer uma ganache, ó. Dá pra ver aí, ó. Deixa eu só botar esse meu fogo aqui. Dá pra ver aí? Mas vocês veem que ainda tem umas bolinhas? Dá pra perceber, né? Então, ó, e agora eu toquei na minha panela, não tá mais quente. Então eu posso botar mais um pouquinho, tá? Pra só derreter esse finalzinho dessas últimas botinhas de chocolate, tá? E aí como eu tava falando, você pode botar óleo, você pode botar fruta seca na época do Natal, pra casamento, damasco, pistache, outro tipo de cookie. Agora a época da festa junina, paçoquinha, fica muito legal, tá? Que mais? M e N, esse vou fazer pra um aniversário de criança. O céu é pretzel, que fica meio salgadinho com doce. O que você quiser. Agora que tá na moda, os óleos essenciais da Grand Chef. Eu adoro o óleo essencial da Doterra. Mas é lógico, é um óleo muito caro aí pra vocês, né? Então você pode usar os óleos essenciais alimentícios da Grand Chef. Olha só. Pronto. Vou desligar aqui. Vou tirar. Só tirar o gás. Olha aqui, ó. Ela vai parecer uma ganache, ó. Você consegue ver agora com o detalhezinho? Bem, bem detalhado, né? Ó. E isso aqui é minha receita, tá bom? É, e a sua ali também, a pistache também deve ficar maravilhoso, né? Pistache, nozes, pecã. Se você souber fazer aquele pralinê, que é aquela amêndoas açucarada, tritura e joga aqui dentro. Nossa, você pode botar bastante coisa. Ó. E aqui tá pronto. E agora a gente vai colocar o óleo, tá? Eu piquei aqui, ó, grosseiramente, pra ele poder aparecer, tá? Fiz com uma faca mesmo. Eu cortei assim, mais ou menos, em quatro partes, ó. Dá pra ver, ó. Porque se você picar muito fininho, aí o teu fode vai ficar preto. Então, é só colocar, ó, vou só colocar aqui, ó. E aí, eu vou só envolver, ó, rapidinho, tá? Porque eu também, se eu ficar misturando, 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 aí eu vou quebrar esse biscoito. Dá pra ver aí que eu só tô envolvendo, ó, tá? Pegando aqui, eu passo de baixo. Daís, você tá perguntando se você colocasse com o poço ou alguma coisa que é ácida, será que dá certo? É... Eu nunca tentei, porque geleia, eu acho que não dá muito certo. Se for o suco, eu acho que também não. Entendeu? Porque o que entra aqui pra dar essa coagulada no chocolate é o leite condensado. Tem que ser alguma coisa seca. Ou, como eu falei, o óleo essencial. Se você quiser botar uma geleia, aí a validade vai ser de um ou dois dias. Pode até fazer. Se você vai fazer, que vai vender pra um casamento, que vai consumir naquela noite, dá pra colocar. Só nessa hora de envolver, entendeu? Aí, na hora de cortar, fica assim a geleia no meio. Mas, não dura muito. A validade já cai bastante. Pronto. Aqui tá pronto. E agora eu vou botar aqui na minha forma. Eu vou te ver o comentário, mas eu vou ter que tirar de novo, pessoal. Quer? Eu vou te incentivar o comentário. Mas deu pra ver como é que ficou, né? Bom. Essa quantidade que você tá fazendo, não é pra ficar daquela espessura que você mostrou, tá? Daquele fininho, isso. Enquanto você tá colocando isso daqui. Ah, já terminou, né? É. Ó, e você viu, ó. Não separou gordura do chocolate branco, ó. Viu? O que que foi aqui? Dois, três minutinhos? Rapidinho, tá? E aí eu gosto de pegar uma outra espátula, essa espátula aqui, ó. Espátula de degrau, pra gente espalhar bem, tá? E aqui eu não posso fazer outra coisa. Eu já tenho que vir aqui e espalhar, porque você vê que ele vai começar já a endurecer, tá? Vou espalhando aqui na minha forma. A Tamila tá perguntando se não fica muito doce o chocolate branco com o lente começar. Eu posso te dizer, Camila, que não fica. Comeu uns oito e comeria mais. Não joa. É engraçado, a gente acha que vai ficar bem doce, mas não ficou. É que você também tem que colocar um sabor, né? Aqui a gente botou o óleo, se for botar uma castanha, algum outro, um recheio pra dar essa quebrada, né? Então, como o óleo dá essa crocância, não fica enjoativo, tá? Se eu quiser ainda deixar ele mais, com mais crocante, com mais óleo, agora eu posso jogar aqui mais biscoito. Eu posso vir aqui, ó, uma... Vou pegar aqui, ó. Vou pegar mais um biscoito desse, ó. Triturar e jogar aqui em cima, ó. Pra ficar essa farofinha aqui, ó. Tá? Vou só jogar só metade aqui, ó. Se você for vender ele assim, tá? Agora, se você for botar a pasta americana, for fazer algum detalhe, aí você deixa assim, porque agora eu vou vir com plástico filme, ó. Vou apertar ele aqui, pra deixar ele bem retinho, tá? Então, eu coloco aqui. Essa parte aqui, se você for botar mais castanha ou cookies em cima, você não aperta muito, tá? Você só fecha pra cobrir ele. Agora, essa parte aqui, lisinha, ó, você pode vir aqui com a sua mão, ó, tá? Vocês conseguem ver aí? Só pra apertar, pra nivelar bem aqui, ó, os cantinhos, ó. Tá? E quando eu puxar o plástico filme, ele vai sair retinho, ó. Aqui que eu tô fazendo inclinado, pra vocês verem, né? Mas aí você faz aqui, direitinho na mesa, ó. Bem com a sua mão. Já tá protegido com plástico filme, então não tem problema, tá? Ó. E aí tá pronto, ó. E aí eu gosto de botar na geladeira pra agilizar, né? Aí ele endurecer logo, no mínimo, duas horas. Ou, se a sua geladeira só é pra doce, não tem muita coisa dentro, uma hora, uma hora e meia. Se você tocar e ele já estiver firme, já tá bom pra fazer o corte, tá bom? Depois de uma hora, uma hora e meia, ó, eu tenho esse aqui, ó. Ó. Ficou ligado aqui, ó. Tem algum outro biscoito, a Mônica tá perguntando se tem algum outro biscoito que você recomenda usar? Tem aquele de, tem biscoito de banana, biscoito de limão. Não, se você for fazer de limão, tem uns biscoitinhos de limão recheado. Aí você pode botar umas raspinhas de limão. É, tem biscoito maisena também, mistura biscoito, maria e biscoito maisena com a paçoquinha. Fica bem legal aqui, os dois crocantes agora pra festa junina. O que mais? Tem de, biscoito de canela, aí você pode botar pozinho de canela em cima também. Nossa, você pode botar o que você quiser. Aquele biscoito de morango também. Se você quiser deixar ele colorido, você pode botar umas gotinhas de corante também. Deixar ele rosa, deixar ele azul, pra um chá de bebê, tá? Super versátil. Então temos aqui, ó, o meu fudge. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó, tá? Posso cortar usando uma régua e aí vou medindo aqui. Você quer fazer de três centímetros, quer fazer de quatro, aí vai da sua. Cortando, ó, ele fica bem mais rápido, ó. Deixa eu cortar aqui, três centímetros. Ó como o corte é rapidinho, ó. Tá? Ó. Nossa, rapidinho. Ou você pode usar cortadores, ó. Se você quiser fazer redondinho, é... Pra fazer uma mesa de doces de casamento, você pode deixar ele redondinho, assim, ó. Tá? Dá pra ver aqui na frente? Um pouquinho mais pra trás. Pra trás? Pra trás. Tá? Você pode cortar com esses aqui, ó, que ele tem esses detalhezinhos, ó, tá? Olha, é muito fácil de cortar e muito fácil. Dá pra ver todo o óleo, ó, tá? Ó. Ou você vem com a faca... Ó, deixa eu cortar isso aqui. Deixa eu virar pra cá. E aí eu vou meter aqui pra cortar certinho. Enquanto é que tem isso. A Camila tá perguntando se dá pra fazer com chocolate preto. Dá também, né? Dá. Seis... Nove... Dois... É... Lá na... O pessoal que chegou agora, a receita completa tá lá no canal do Telegram, tá? E aí eu botei lá tanto com chocolate amargo e aqui com chocolate ao leite. É... Ó, você viu? Eu cortei os quadradinhos, ó. Pronto. Tá? E aqui eu tenho, ó, leite em pó. Se você quiser passar aqui, ó, no leite em pó. Vocês amam Nutella, leite em pó, tá? Dá pra fazer... Ai, desculpa. Dá pra fazer também com Nutella. Se você quiser colocar meia de leite condensada e meia de Nutella. Ou só adicionar só um pouquinho de Nutella pra dar esse saborzinho nele, ó. Tá? É... Mas você tá perguntando qual é a validade? Ele dura 15 dias. Embaladinho, tá? Como tem bastante açúcar... Agora, se você quer colocar, como a Thaís perguntou, quer colocar geleia, Aí dura, no máximo, um a dois dias, tá? Porque além do mais da... A geleia tem bastante água, né? E aí pode... É... Mofar porque ele fica em temperatura ambiente, ó. Então aqui, ó. Um jeito de fazer... Você pode passar no chocolate em pó, no... É... No leite em pó, tá? E aí, eu trouxe essa ideia... Pra quem não viu no começo, ó. De fazer fazer assim também, ó. Dá pra ver? Pode fazer embaladinho, ó. Tá? Você pode também cortar ele tipo barra, ó. Deixa eu pegar aqui. A Maria tá te perguntando qual é a embalagem que você usa. Ó, pode também cortar tipo barrinha, ó. E também cobrir no chocolate, ó. Uma barrinha. Fica bem bonito também de vender. Pra quem... Pessoal que vende... É... Pra postos de gasolina, tá? Ó, fiz um saquinho, ó. Pode embalar no saquinho. Deixa eu deixar essas coisas aqui. Pode embalar no vidrinho, ó. Tem esses vidrinhos bonitos, né? Dá até pra cobrar mais caro, tá? Tem esse vidrinho aqui. Aí você pode botar a sua logo. Tem aqueles saquinhos. Se for fazer a receita, é... Com 700 gramas. Aí ele consegue ficar na latinha, tá? Se for fazer aquele mais molinho, com 500 gramas. Aí é melhor botar numa caixinha. Não botar um em cima do outro, tá bom? Não, aí ele pode amassar porque ele tá mais macio. E aí eu trouxe aqui, ó. Ó, você pode deixar ele... Camila tá perguntando se o biscoito não fica murcho. Acho que não fica não, né? Pelo menos o que eu consegui comer... Ó, a validade dele... Dele crocante o biscoitinho é 5 dias, tá? Agora a validade dele inteiro é 15 dias. Se você... Porque... Você vê que, ó... Ele tem uma maciez, né? Essa é a pequena umidade que tem, vai passar pro biscoito, tá? Então de crocante, entre 3 a 5 dias ele fica crocante, tá bom? Mas não tá... Depois que passar de ficar macio, não é que perdeu a validade. Só perdeu um pouco da crocância, tá bom? Então de validade, de estragar é 15 dias. Mas da crocância do biscoito é entre 3 a 5 dias, tá? Boa pergunta. Boa pergunta. Muito bem. Ó, então o que que eu fiz, ó? Eu peguei e botei um pouquinho de chocolate. Aqui na pontinha, só pra eu... Aí eu vou escolher aqui o lado que eu quero deixar perfeitinho, ó, tá? Então, esse lado aqui, que foi o que ficou encostado na minha forma, ó, é o lado mais retinho. Então vai ficar o lado da frente, ó. E aí eu vou pegar e colocar aqui, ó, bem no meio, ó, tá? Ó. Dá até pra gente modelar, ó. Você pode passar ele no chocolate, vou passar no chocolate e colocar ele aqui numa, numa folha de acetato, ó, pra deixar desenhos assim, ó, se você quiser. Tá? Depois que a gente pingar aqui no chocolate, você deixa ele descansar aqui, aí leva pra geladeira, que aí ele vai ficar com o desenho que tiver, tá? Aí depois que você quiser botar pó dourado, o que você imaginar, você pode botar aqui, tá? Ou não, não quero, você pode pegar, passar ele aqui no chocolate e vir com granulado, granulado rosa, granulado azul, é... Deixa eu até pegar aqui, ó, eu tenho esse aqui, ó. Vou fazer com esse aqui, ó, depois você pode botar o granulado. Então eu vou passar aqui pra vocês verem, tá? Então eu gosto, ó, de vir com uma colher, porque como ele é sensível, às vezes ele pode cair, tá? Então com a ajuda da colher eu venho colocando aqui o chocolate, ó, pra vocês verem, tá? Vou aqui, ó, bater, ó, devagarinho, ó, com a ajuda do meu dedo, tá? Até pra não sujar a borda do meu palito aqui na minha... Se eu faço assim, às vezes a borda do meu bolto tá suja, e aí suja o meu pirulito, tá? Ó, vou tirando aqui o excesso, ó. Se precisar, só aqui a pontinha, ó, eu tiro o excesso, tá? Se você for botar aqui no acetato, aí você vai botar do lado, que tá bonito, tá? Mas como eu quero botar... Vou botar aqui só pra não botar aqui na minha madeira, posso vir aqui com um pouquinho de granulado. E aí a gente joga assim, ó, só pra dar um... Tô fazendo um diferente aqui, tá? E a quantidade de coisa que você pode fazer aqui... Pois é, de várias decorações, isso aqui é só uma ideia, tá? Pronto. E o bom é que nesse aqui, ó, você pode vender e não tem muito trabalho, tá? Esse aqui, você vai já ter que modelar a pasta americana, cortar, colocar a letrinha, pintar a letrinha, botar o assim... Aí esse aqui você vai ter que cobrar mais, tá bom? Não sei quanto é que tá a unidade de doces modelados aí no Brasil, faz tanto tempo. Já tem quatro anos que a gente tá aqui, né? Então, na época que eu morava lá em Manaus, tinha doceira que cobrava uma unidade, quatro, cinquenta, às vezes até cinco reais. Dependendo do nome da pessoa, né? Tinha gente que cobrava até cinco reais um doce modelado, entendeu? Ó, então vai descansar aqui, eu vou deixar aqui do lado pra descansar. Eu gosto de passar tanto a receita, mas todas as dicas, tá? A técnica, você vai poder usar isso aqui, ó, pra fazer qualquer decoração, né? E qualquer chocolate. Nossa, essa minha pia aqui tá... Vocês estão escutando? O rapaz não veio consertar a pia. Ó, e eu tenho, eu ganhei isso aqui, ó, eu tinha feito até uma live, isso aqui era da... Como é que é o nome da... Levanta um pouquinho só pra pessoal no Instagram. Mas, no Instagram, bem assim, né? Aí. Ó, é o marcador de letra, ó. Você pode usar na pasta americana, não pode usar no chantininho, né? Porque o chantininho é mole, tá? De maneira mais fácil do que você ficar cortando letrinha, ó. Vou mostrar aqui pra você. E aqui eu tenho o meu abecedário, ó. E aí ele já vem aqui, ó, e tem... Deixa eu tirar de novo, pessoal, no Instagram. Tá difícil com os comentários aí. Deu? Ó, aí tem a minha letrinha, eu seguro aqui, Aí eu pego, ó, faço a impressão da letra, ó. Tá? Então eu vou fazer aqui em homenagem ao maridão, né? O maridão se chama Romeu. Não sei se vocês sabiam do nome dele. Ele chama Romeu. É o meu Romeu. O Romeu e a Julieta. E aqui, ó, venho com a minha pastinha, ó. Vou, né, amassar ela, porque eu tenho que voltar, ativar ela, né? Deixar ela bem lisinha, ó. E aí vou aqui... Se você já tiver numa produção grande, claro, você vai fazer grande, já vem cortando vários quadradinhos. Aqui eu tô fazendo só um, só pra mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá? Ó, venho, ó, com o mesmo tamanho que eu cortei aquele meu, aí eu venho e corto a minha pasta. Eu sempre gosto de cortar e dar uma pequena giradinha, porque aí ele já, ó, já sai e já limpa a minha borda, ó. Já deixo a minha borda limpa, tá? Aí depois eu não tenho que pegar e ficar tocando aqui na borda e tirar aquele excesso feio que fica, ó, tá? Deixa aqui embaixo. E aí eu venho com a minha letra e aí eu vou marcar. Vou marcar pra mim... Ai! Você não tá perguntando se é mais de pano. Não, esse aqui é pasta americana, tá? Ó, eu pressiono. Não pode pressionar muito, senão vai furar a pasta, tá? Vou pressionar e vou tirar. Se eu achar que precisar um pouquinho mais, aí eu só pressiono aqui onde faltou, onde não marcou bem. Ó, aí fica a minha letra, ó. Tá? Aqui porque eu bati nela, pra depois deixar retinho, quadradinho. Tá? Você pode usar um pincel e pintar aqui dentro com uma misturinha de álcool de cereal com o pó dourado, tá? Mas eu tenho essa, não sei se vocês conhecem, essa garrafinha aqui, ó, tá? Ela é uma garrafinha que tem essa pontinha, ó. É um pouquinho mais grosso que uma agulha, tá? Então, deixa eu só marcar mais um pouquinho aqui pra não ver na mão. Eu não sei se já chegou aí no Brasil, essa garrafinha. E aí eu venho, ó, agora dá pra ver aí? Deixa eu deixar assim, né? No Instagram dá pra ver também? No Instagram dá pra ver menos, mas dá pra ver. Eu não vou deixar ele muito inclinado, porque senão vai cair a minha tinta, tá? Eu vou deixar ele assim, ó. E aí eu tenho que deixar a tinta cair, ó. E aí ele vai... Passa um pouquinho mais pra frente, pessoal. Pra frente? É. Aí deu? Aí eu foco, né? Ó, e aí eu vou jogando aqui, ó. Tá? Aí às vezes, se faltou só um pouquinho, ó, eu tampo aqui, ó. Aí só com essa pontinha minha aqui, ó, aí eu venho trazendo a tinta que faltou aqui no final. Ó. Pronto. Porque você, às vezes, com o pincel vindo assim de pouquinho em pouquinho, aí borra, né? Que às vezes a mão, a nossa mão não é tão firme. Ainda mais nessa parte aqui, ó, que o R aqui é fininho, ó. Então, com essa garrafinha, isso aqui chama aqui Perfect Pore. Eu não sei como é que seria o nome aí no Brasil. Então, a moça que inventou, ela mora aqui em Cor... Ela mora em Dublin, mas ela é aqui da Irlanda que inventou essa garrafinha, tá? Aí pra fazer Happy Birthday, o parabéns, assim, é bem mais fácil você vai pintando, assim, ó. Vai jogando a tinta rapidinho e ele fica pronto. Então, aqui, ó, dois, três minutinhos, o meu álcool de cereal vai evaporar e aí eu venho com a colinha de CMC ou com um pouquinho de chocolate derretido e aí eu colo a minha pasta americana aqui na minha... no meu fudge, ó. Tá bom? Se você não quiser fazer a letra, você faz uma outra decoração, faz o número um, pode pintar, pode fazer a carinha do elefantinho, se for um aniversário de criança, um bebê chá, aí você vai modelar do jeito que você quiser, tá bom? Aí eu só faço o seguinte pro pessoal, tá vendo? Pega esse com isso, aí levanta um pouquinho assim, aqui ó. Se eu levantar, ah, assim... O chocolate, como é que fica, já dá pro final. Isso. Levanta mais assim, aí é bom pro pessoal ver o detalhe, o impressionante detalhe, aí ó, pessoal. Tá? Deu? Deu. Ó, e aqui é rapidinho, ó, depois que eu usar, guarda aqui na minha caixinha a minha letra e aí, é, posso fechar e guardar, tá? Super facinho de utilizar essas letrinhas. Isso aqui, isso aí eu já vim vender num site aí no Brasil, ó, tá? Ó, tá quase seco, ó. Vou deixar pra cá. Então, essas foram as ideias que eu trouxe, é, pra vocês decorarem, ó. Mas, aí a imaginação, como você quiser fazer, é o limite. Pode, é, deixar quadradinho aqui também, ó. Às vezes, em mesa de doce, tem umas taças bonitas, assim, que você pode botar eles, assim, nas taças, ó. Tá? Fica bem legal. Vou deixar pra cá. Ah, a chocolate da barra foi fracionada, né? Isso. E aí, vamos aproveitar o pessoal do Instagram, que ficou bastante tempo sem pergunta. É, a Mônica tá perguntando... Ximé, tá bom? É bom colocar agora o chocolate granulado, porque cobre as imperfeições. É, ó, esse aqui, ó. Tá. Dá pra ver? Um pouquinho mais. Aí. Ó, esse que a gente fez agora, já ficou pronto, ó. O chocolate já secou. E viu que é uma decoração mais rápida. Tá? Aí você... Ah, eu tenho que fazer 200 docinhos. Aí fazer letra por letra, vai perder tempo. Assim, não. Né? Aí você põe um lacinho, ou põe dentro do saquinho, como você... Ou deixa assim, e aí põe dentro da caixa que você vai entregar, e lá na hora, a pessoa do buffet de festa vai botar assim, no prato bonito, na mesa, né? Na mesa de doce da pessoa. E agora, ó, vou morder um aqui pra vocês verem a maciez que é, ó. Ó. Eu gosto mais com chocolate amado, né? Mas, aí vai do gosto de vocês. Eu trouxe o chocolate branco, porque muita gente tem dificuldade de trabalhar com chocolate branco, né? Então, eu quis mostrar. Os cuidados pra não queimar, tirar um pouquinho do fogo. Melhor fazer no fogo do que no banho-maria, porque, às vezes, no banho-maria, a pessoa se atrapalha, pode entrar a água e no micro-ondas também. Pode passar do ponto e começar a queimar, tá? Então, na panela é bem mais rápido. Você viu que dois minutos estava pronto. E a... A tela tá perguntando se pode colocar limão, caldo ou lascas. É as raspinhas do limão. Melhor. Se for botar o suco do limão, pode ser que aí ele vai... É... Vai separar. Vai cozinhar o... Como é que fala o nome? Esqueci. Vai... Pode separar o chocolate, tá? Ele vai talhar. Vai talhar o leite, aí vai separar. Aí, melhor as raspinhas. Ou o óleo essencial do limão também. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Acho que não tem mais nenhuma dúvida aí, né? E dar um recadinho, ó. Mês que vem, mês de julho, é o mês do meu aniversário. Então, quis preparar. Vou postar depois o calendário das lives do mês que vem. Então, mês que vem vai ser live só sobre bolo. Só sobre técnicas de bolo. Tirar tudo de vocês. Cada quinta-feira a gente vai falar. O que método de bolo fazer. Vai ter método cremoso, método espumoso, método direto. Vamos falar também de cupcakes. O pessoal pediu, assim, pra eu fazer uma live de cupcake, que também é um bolo, né? Cupcakes e muffins. A diferença entre eles. É... O que fazer pra não soltar da forminha, né? Então, mês de julho vai ser só sobre bolo. Porque vocês adoram esse assunto, né? E às vezes muita gente tem dúvida, bolo fica assolado, meu bolo não dá certo. Vou passar algumas receitas de alguns bolos também fáceis pra vocês fazerem. Então, obrigada. Obrigada por vocês participarem sempre aqui comigo. Uma boa noite. Então, até quinta que vem. E a quinta que vem a gente vai começar sobre o método cremoso, tá bom? Sobre os bolos. Uma boa noite. Agora é boa noite aí, né? Então, boa noite. E até quinta-feira que vem. E até quinta-feira que vem.